E aí galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo de gestão de natureza de mato. Então pessoal, esse é o vídeo parte 2 que eu falei, o resultado da toucanada, beleza? O dendê ali, vocês podem ver. Isso aqui é o trepeiro, isso aí é o mijante. Isso aí é a espera, a espera alta, porque o jeito tá pra dentro. Aí o taturei pessoal, por ali ó, e vê quando chegou aqui embaixo, ali ó, tirei nele. Tá aqui ó, tatuzão da hora, um tatu macho, tatu velha, cebola, que é 32 anos aí ó, espingara burro. Estou indo embora, ontem eu tô caindo aqui, ontem eu tô caindo nessa espera aqui, até 3 horas da madrugada, fui embora 3 horas, quando foi, eu vim hoje né, o bicho veio por aqui ontem, e voltou, aí hoje eu vim quando foi 6 e 53, eu atirei nele ali. Aí é 8 e 45, eu vim embora, pra recompensar a noite que eu passei antes sem dormir, o dendê tá ali ó. Aí eu peguei pessoal, no meu bisaco eu trouxe bastante, eu catei ali no pé, jacarandá, isso aqui é jacarandá. lá dentro como é, a paca como que o sujo, tá aí não? Eu joguei por aqui, tuxe bastante, só me ir por ali ó, todo canto, por aí tem bastante eu tuxe, eu estou indo embora agora, então pessoal, essa serra de dendê, essa serra de dendê era aqui ó, eu matei um tanto nessa serra aqui, só que os bichos vinha, passava aqui embaixo, aí ficava longe, aí eu mudei ela pra aqui pra detrair, e deu certo, graças a Deus deu tudo certo, eu vambora agora, xandei, mais pra frente eu estarei vindo, anda outra tocada nela, na madrugada eu vou rindo uma tocada nela, vai estar boa de novo, não deu ofendido isso, daqui pro barco é longe, é longe com força, e aí 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 Vocês podem ver pessoal, o mate é alto. Chegui aqui na valera. Que esvalha toque. Olha aí galera. Que esvalha. Beleza. E é isso aí pessoal. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo de diversas naturezas do mato. E aí salva trabalhando. Aqui. E é isso aí. Eu posso mexer. Deixa pra gente ir.